Olha só que legal que eu achei aqui, pessoal. Aqui é o Carlos Brossa, mostrando da minha coleção de antiguidades. Aqui, ó, os enfeites pra mesa de aniversário vinham nas revistas, né? A gente era criança, há 30, 40 anos atrás, no meu caso 40. Você via ali e vinha aqui, ó, como montar. Você comprava as revistas de... já vinha picotadinho, né? Você montava a mesa, se você quisesse, você comprava dois, três desses. Isso aqui você comprava em banca de jornal. Olha só que lindo. E a gente se divertia, né? Vinha instruções, brincadeiras a mais pra fazer. E aí a gente se divertia, montava. Não existia nada a mais, né? Se você precisasse, você tinha que comprar dois. Não tinha charrox colorido, não tinha impressora. Nem previsão, né? A gente nem imaginava que iria existir um dia a impressora, né? Você comprava dois, três desses pra montar uma mesa, dependendo do tamanho da mesa, né? E aí se divertia com a criançada e não tinha muito. Máximo era o tema de super-heróis, assim. De super-heróis eram bem simplesinhos. Não tinha, que nem hoje em dia, que pula-pula, balão, não sei o quê. Não, era a criançada correndo no quintal, brincando com a sua bicicleta, né? Que você tinha que emprestar, correndo, seu velotrol. E aí ficava assim, né? Dá seu like, se inscreve aí se ativei sua memória efetiva. Bem legal, né? Se você já fez parte de algum canal de nostalgia, coisas que você vai lembrar, então vai fazer parte do meu. Eu também sou animador, tem algum desenhista de desenho animado aí que você faz parte dos canais, que você está inscrito. Se inscreve no meu, então, que você vai adorar. São todos bem engraçadinhos e curtinhos. Tchau, tchau.